Salve, salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo, estamos iniciando aqui mais um vídeo de Minecraft City Hoje estamos aí no tour 5.0, isso mesmo, já é o quinto tour que a gente faz pelo nosso mapa de Minecraft City Estou dando uma passada aqui, para o pessoal já relembrar aí como é que é a nossa antiga cidade Que inclusive esse mapa a gente está iniciando uma nova cidade, para quem não sabe aí Mas eu deixo para comentar um pouquinho no final do vídeo Para quem não sabe, esse né, como vocês estão vendo pelo título já é o quinto É o quinto tour que a gente faz por esse mapa aqui Quase dois anos aí construindo esse mapa aqui Lógico que algumas pessoas sempre entram uma ou outra para fazer alguma coisinha Mas foi tudo eu que fiz aqui, com as sugestões da rapaziada durante as lives, coisa e tal Mas né, no fim saiu isso, a cidade está bem grande já Para quem não sabe também, eu não estou mais fazendo nada nessa cidade Como eu disse, a gente já deu início a outra cidade ainda assim dentro desse mapa aqui né Uma relação então, então quem curtir deixa o like, se inscreva, compartilhe e comente né Comente ideias de construções, que é muito importante Se inscreva se for novo E deixe seu like se você curtir aí né É, esse lado aqui rapaziada, eu já mostrei muito nos outros vídeos de tour né Afinal já teve quatro Mas eu vou mostrar algumas coisas que ainda faltaram Porque eu não vou voltar nessa cidade tão cedo né Como vocês sabem, novamente estou iniciando uma nova cidade Mas é isso né É, para começar aqui a gente tem um Starbucks Muito da hora aí, inclusive foi um vídeo que foi muito bem apanhado por vocês É, inclusive está com a decoração e tudo mais Foi um lugar que ficou bem legal aí Tem os banheiros, tudo, quem quiser tem aí no canal O vídeo do Starbucks Eu achei muito da hora, inclusive o jeito que ele ficou É, aqui a gente tem uma boate Primeiro boate da cidade Muito da hora também, inclusive Ficou aí com um design bem da hora também É, para quem quiser ver detalhes tá rapaziada Tem tudo vídeo no canal Essa, essa aqui também tem Esse prédio eu ensinei a fazer Então quem quiser assistir Pode estar aí procurando no canal também Eu ensinei a fazer esse prédio aqui Ele inteiro É, e também faz parte do tour aí Eu não vou mostrar rapaziada Coisas que eu já mostrei no outro tour Eu vou deixar aí nos cards obviamente Os outros tours aí que a gente já fez É, no último tour também não tinha Eu tava começando a fazer o açaí atacadista Enfim, ele está pronto aqui É, mais uma construção bem grande aí A gente já tem o atacadão Que é um atacadista, né Bem lá na frente Mas ele foi um dos primeiros tours É uma construção bem antiga aqui do nosso mapa Mas tem o açaí aí também Que ficou muito da hora também Assim como ficou o outro lá, né O atacadão É, eu não tinha terminado a praia também No último tour É, agora já está concluída, né Está toda pronta aí Eu não sei se eu coloquei Cheguei a colocar algum barco Nesse mar aqui também Eu acredito que não Não me recordo de ter colocado Eu acho que não É, para lá só tem pista, rapaziada Eu não continuei mais essa pista para lá Só continuei ela para lá Né, mas para cá não tem mais nada para lá Só a continuação de pista mesmo É, e é isso aí rapaziada Vamos estar indo para lá então E vamos ver o que tem aqui Aqui já tem dois prédios Que não tinha no tour anterior Um deles é esse aqui Que eu gosto muito também O tamanho que ele ficou E o jeito que ele ficou Você vindo aqui de baixo Realmente parece um prédio muito gigante Todos aqui na verdade, né Mas aquele lá já tinha apresentado No tour anterior É, aqui a gente tem um outro prédio também Muito da hora por sinal É, aqui eu ia fazer uma área inteira de prédio Eu acho que eu quase terminei de fazer inteiro Teve mais esse prédio aqui Nessa parte de trás E aqui faltou fazer só algum prédio ou outro Que, né Por algum acaso eu não continuei mais esse lado aqui Então, obviamente também não teve continuação de nada, né É, para esse lado aqui eu só concluí a rua Desde o último Aqui a gente tem pequenas Bom, deixa eu mostrar ali, né É, o último tour vinha mais ou menos até aqui, né Obviamente eu concluí essa pista Que a gente vai chegar lá Onde eu vou levar vocês depois É, aqui a gente tem um restaurante Uma barbearia Bem simples Mas ambos tem no canal também vídeo Vindo para cá A gente tem uma das construções que eu mais gosto No mapa também Que é o nosso resort Resort que a gente tem aí É, é baseado em algum da vida real Eu não lembro o nome É, meló Alguma coisa assim Eu não lembro agora, cara Mas quem conhece Você vai lembrar do jeito que é É, mas eu não lembro muito bem Como é que é o nome do resort Que tem na vida real Que é isso que eu fiz baseado nesse aí É, vindo para cá Essa parte toda eu já tinha mostrado No tour anterior, né Essa parte aqui só não tinha esse resort mesmo Para cá a gente tem aqueles prédinhos ali Que é um condomínio Que também tem vídeo no canal Caso alguém queira ver É, e para cá não vai ter mais nada, né Além de Depois que a gente segue essa pista ali A gente vai chegar na Amazon, né Para quem conhece aí o mapa Sabe que tinha umas casas aqui atrás E eu inclusive falava em destruir elas No fim, eu acabei destruindo mesmo E construindo o centro de distribuição da Amazon Aqui na frente Tá bem aqui, ó Um galpãozão gigante também aqui Na beira da estrada Eu achei que ficou muito da hora também Ali ó, a Amazon É, e é também, né É um galpãozão E eu acho que É uma das melhores construções também Gosto muito dessa construção E aquela pista que vem da praia É justamente essa, né Ela liga aqui É, e aqui a gente tem o último retorno Antes, né Do final da pista Esse aqui também só liga lá na Na outra lá Eu vou lá para vocês Só para vocês verem Obviamente vou dar um corte Bom rapaziada Eu vim aqui só para vocês verem Que aí, né Realmente a cidade está toda fechada Na pista, né Essa aqui agora vai ligar naquela ali Que no fim, lá na frente Ela liga nessa aqui de volta, né Aqui tem um mega retorno, né Que a gente construiu Em uma das últimas lives, né Eu acho que fiz vídeo Arrumando isso aqui Fazendo esse retorno aqui Que também deu muito trabalho, né Mas ficou muito interessante também E aqui a gente chega na parte Que eu já mostrei em turno anterior Essa parte é muito antiga no mapa Então vamos lá para a última parte, rapaziada Bom rapaziada Chegamos nesse retorno de novo, né E seguindo É o que eu falei para vocês, né Já me caminhando para o final do vídeo Que é a nossa nova cidade Você tem que pegar Literalmente a rodovia, né Assim como tem a outra cidade lá Para quem não sabe Tem que pegar a rodovia também Para chegar nela Aqui a gente tem exatamente Um pedágio Igual aquele outro lá Eu só coloquei ele aqui também Troquei as cores, obviamente Vindo para cá A gente tem uma das construções Que eu mais gosto Antes, né Temos, obviamente O stopgate Que é uma parada Antes da ponte, né Que está muito interessante também Ele é muito parecido com o graal Que a gente já fez também No mapa Logo ali na frente Depois da ponte Tem vídeo no canal Inclusive também Que foi muito bem apanhado Por vocês também Vindo para cá A gente tem A ponte de Golden Gate Obviamente Obviamente Fui muito baseado nela Aparentemente que não ficou Estresamente parecido Mas Foi o que eu consegui fazer Acredito que eu poderia sim Ter puxado um pouco mais para lá Para descer mais isso aqui Mas foi uma coisa que eu gostei muito Quando eu vi o resultado final Curti muito o que eu fiz aqui E vindo para cá A gente enfim chega Na nova cidade Depois de uma caminhada aí Aqui a gente já tem O primeiro retorno Que também tem vídeo no canal A gente tem o graal Que foi o vídeo anterior Quem quiser assistir Juntamente com o vídeo Do primeiro prédio Da nova cidade Aqui já está tomando As suas primeiras formas Aqui Estilado do mapa A gente tem um retorninho Ali também Bem bacana E é isso rapaziada Estamos aí A terceira cidade do mapa Para quem não sabe Quem quiser acompanhar Se inscreve aí Para acompanhar A nova cidade sendo construída Para quem não sabe Mais ou menos Cinco mil blocos De uma ponta a outra Se você seguir essa pista Aqui até Lá na outra cidade Mas fez a conta Em live Eu acho Deu uns cinco mil blocos Então é isso rapaziada Espero muito que você tenha Curtido Continue deixando sugestões Construindo nos comentários Vou tentar fazer Três vídeos por semana Né Igual eu falei no último vídeo Dia de domingo Terça e quinta Vai ser o dia dos vídeos aí E Espero que eu consiga também E é isso aí rapaziada Muito obrigado no que eu assistiu Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva É isso meus queridos Muito obrigado no que eu assistiu Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau